Oi meninas e meninos, eu continuo aqui na GetPro Firearms, importação e comércio de armas, porque eu não ia embora daqui, como vocês viram no vídeo anterior, né? Armas compactas e plataforma 1911, mas eu não ia embora, porque vocês sabem que a minha paixão é arma longa. Não adianta, né? Eu tenho de pequena, não adianta. Ou é água grande. Essa aqui, Chipman Arms, certo? A plataforma dela é M4, o calibre dela é 22. Bom, arma longa, se eu gosto, pra treinar, né? Então, pra treinar o calibre 22, pra mim, ele é muito importante. Os fundamentos do tiro são os mesmos, né? Então, conseguindo treinar com uma arma de boa qualidade. A mira que tem aqui é uma mira da Pulse. É uma mira da Pulse, né? Então, é uma mira Red Dot da Pulse. O custo-benefício dela é excelente, mais ou menos 300 e poucos reais. E pra esse tipo de armamento, não vejo por que colocar uma mira maior. Então, essa aqui é uma grande opção pra quem quer um rifle 22. As miras dela, as massas são rebatíveis, então facilita bastante. Também, aqui, ó, coronha, certo? Lembre sempre de regular de acordo com o braço de vocês. Então, vocês vão regular sempre de acordo com o comprimento do braço, ó. Aqui ficaria pequeno e aqui tá um tamanho bom pra mim. O princípio não tem muito o que dizer, né? Mostrando ela, fala por si só. Emiloc, falei pra vocês no meu vídeo anterior falando do fuzil Springfield, né? Que eu curto muito essa pegada aqui de Emiloc. Trilho Picatinny, aqui em cima, se quiserem acoplar a mira de vocês ou mudar alguma coisa no rifle. Então, tá aqui uma boa opção. Custo dela, em torno de 15 mil reais. Então, custo-benefício, né? Pra quem curte aí o calibre 22, eu acho que é uma boa opção. Ah, e o carregador dela, como podem ver, é um carregador que cabe 25. Certo? E aí, gostaram desse rifle? Tem mais! Nem preciso falar que eu adorei essa aqui, 9 milímetros, e eu amo essa cor aqui. E uma coisa bacana dela, um grande diferencial, deixa eu arrumar aqui. Sabe esse carregador da Glock, que a gente usa na G19, na G22? Dá pra usar também nesse tipo de rifle aqui. Então, mesmo carregador de 33 que tu usa na tua pistola, tu consegue usar nesse rifle. Então, fica aí uma boa dica e uma opção também. Também é Emiloc, certo? Que eu gosto muito, falei pra vocês outra vez. E aqui em cima, o Trilho Picatinny. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Ainda tem mais essa aqui, essa aqui é uma Brigade, certo? E o carregador da tua G19, G27, dá pra usar aqui também. Aquele carregador com 33, dá pra usar aqui também. Lembra no vídeo, aquele que eu fiz da Springfield, que eu falei do Emiloc, do Picatinny e do Kimod? Esse aqui é o Kimod. Ó, como podem ver, ó, aparece uma chavezinha, né? E o Emiloc é mais ovalado. Então, aqui tá o Kimod e aqui em cima o Trilho Picatinny. Muitas pessoas preferem o Kimod, certo? Falam que acopla melhor, que preferem... Pra mim, tanto faz. O Kimod ou o Emiloc, gosto bastante do Emiloc. Eu acho que qualquer uma das duas, satisfaz o que a gente precisa, na verdade, pra fazer, pra acoplar algum outro material. Então, assim, tem mais uma opção, 9mm. E aí, qual dos 3 hits vocês gostaram mais? Né, arma longa sempre apetece. Essa aqui é uma importação da GetPro Firearms. O valor do rifle, mais ou menos, em torno de R$24,900, R$24,800. Entre em contato com eles, vai ficar o link aqui embaixo. Comentem, falem o que vocês acharam e qual que vocês escolheriam pra eu saber. Certo? Até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti